Gente, estreia nessa quinta-feira, dia 13, a comédia romântica 13 Sentimentos, o novo filme do Daniel Ribeiro, o diretor do aclamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ou seja, ele levou 10 anos pra conseguir fazer o segundo longa-metragem dele, então acho que todo mundo tava torcendo pra esse filme ser incrível. A gente bem sabe, né, como a gente precisa de mais cineastas gays e filmes gays nacionais no cinema. Mas, infelizmente, o resultado não é tão bom. 13 Sentimentos conta a história de João, um cineasta que acabou de terminar um namoro de 10 anos. E a vida de solteiro pra um jovem gay, urbano, classe média, obviamente envolve apps de pegação. Conforme ele vai se enrolando com vários caras, ele tenta reescrever o roteiro da sua própria história e destravar o próximo filme que ele quer fazer. Eu vou te dizer que eu não acho que o problema do filme seja especificamente o roteiro ou a direção do Daniel Ribeiro. Eu acho que é o tema. Eu vou chegar no ponto de me arriscar e dizer o seguinte. É impossível fazer um filme ou uma série realista sobre a vida gay em tempos de Grindr sem que esse filme ou essa série sejam insuportáveis. E eu vou te contar porquê. Aqui no canal Gay Nerd a gente discute cultura pop e questões da vida gay, no caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Se você curte esses dois universos e acredita no meu trabalho pra criar uma comunidade um pouco mais nerd e bem mais saudável, vem se tornar apoiador do canal. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos, ao meu grupo fechado no Telegram com caras incríveis, papos maravilhosos e muitos outros benefícios. É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Um pix de qualquer valor também ajuda demais. E pra você que já mandou pix, eu agradeço de coração. Esse canal não seria possível, eu sempre repito isso porque é verdade, não seria possível sem a ajuda de todos vocês, apoiadores, seja lá de que maneira você apoia. Então, obrigado mesmo. Sabe quando você sai do cinema triste porque você queria muito que o filme fosse bom, mas ele não é? Foi assim que eu me senti saindo da sessão de 13 Sentimentos. Em teoria, ele tinha tudo pra abordar vários temas importantes que a gente vive discutindo aqui no canal. O impacto das redes sociais, a dinâmica dos apps de pegação, o amor líquido. O problema é que ele tenta abordar essa vida como ela é, o que a gente faz, a dinâmica, os encontros. E eu tô cada vez mais convencido de que não dá pra fazer um filme mostrando a realidade de como é namorar em tempos de Grindr sem que esse filme se torne completamente deprimente. E olha que eu tô falando como alguém que encontrou o meu marido no Grindr, hein? Eu não preciso te contar como é a verdadeira dinâmica desses aplicativos, porque a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal. Só que tudo que o João passa no filme tem um ar terrível de artificialidade, porque, tudo bem, o João tem uns perrengues, tem uns desencontros, mas ele só encontra homem bonito, todos eles são super articulados, são ótimos pra bater papo, todos eles moram em casas lindas e tudo acontece instantaneamente. Assim, sem esperas, sem joguinhos, sem julgamentos estéticos, sem ofensas. Alguém aqui já teve essa vivência no Grindr? E pra piorar, na primeira hora do filme, em que aparecem uns 10 homens de cueca, todos eles são brancos e dentro do padrão de beleza. E eu nem sou esse cara que acha que um filme é necessariamente melhor, porque ele tem diversidade racial, sabe? Se o protagonista do 13 Sentimentos fosse preto, ainda assim seria um filme fraco. Mas mesmo eu pensando assim, chegou num ponto em que essa homogeneidade começou a me incomodar, porque ela também só reforça essa desconexão com a realidade. Ela tira de campo essa força estruturante que é tão presente na vida dos gays, que é a pressão estética, que são as questões de raça e de corpo. Como é que a gente faz um filme sobre ser solteiro hoje, sobre estar nos aplicativos de pegação e não toca nisso? O curioso é que em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, o Daniel Ribeiro focou numa vivência super específica de um menino cego, de uma maneira super idealizada, super idílica, e mesmo assim conseguiu acertar em algo que parecia real e universal. E aqui ele tenta fazer algo mais realista, mais contemporâneo, mais universal, generalizado, né? Porque quase todo gay usa o Grindr. E ele obteve o inverso. Um filme que não comunica nada de real e que parece que é centrado numa vivência que é só dele. Claro que não ajuda nada o filme ser centrado num jovem cineasta gay que tá tentando fazer um filme. Então tem uma coisa meio autobiográfica aí. E aí eu saí do cinema lembrando de algumas séries recentes que tentaram fazer algo parecido e eram insuportáveis. Por exemplo, Uncouple, da Netflix, e o reboot de Queer as Folk, que saiu aqui no Brasil pelo finado Lionsgate Plus. Ambas canceladas. Na Thumb aí eu incluí Looking, que eu acho melhorzinha, porque ela teve mais episódios e mais personagens pra desenvolver de uma maneira mais complexa. Porém, ela teve o mesmo problema que essas duas séries tiveram e que 13 Sentimentos tem também, que é um protagonista chato pra caralho. O que que acontece? Mesmo que você ainda esteja fazendo um retrato um pouco mais palatável, um pouco menos deprimente dessa vida de solteiro em tempos de Grindr, você ainda precisa fazer o seu protagonista cometer erros. Senão tudo acontece em cinco minutos, né? O cara encontra o amor da vida dele no primeiro episódio, na primeira cena, eles ficam juntos pra sempre, acabou a série. Não, ele precisa cometer um vacilo, né? Ele precisa fazer coisas que afastam esse amor da vida dele ou deixam ele em dúvida entre esse cara e outro. E nisso a gente se irrita, né, com essas séries e com 13 Sentimentos também, porque ele acaba sendo infantil, ele acaba sendo imaturo, mal educado. Era o personagem do Jonathan Groff em Luke, que tudo bem, era um cara do bem, mas nessa coisa de deixar ele romântico, de não querer parecer um cara que tava lá só na putaria, revelava um cara cheio de babaquices, cheio de preconceitos e que claramente não se parecia com alguém de vinte e poucos anos. Ou seja, além desses filmes não serem realistas, quando eles usam esses clichês da comédia romântica pra separar o casal ou pra dar tridimensionalidade pro protagonista, eles fazem isso da pior maneira possível e que acaba irritando a gente. E aí a artificialidade fica ainda mais evidente, porque a gente pensa meu filho, se um homem como esse, lindo, bonito, bem sucedido, tá apaixonado por você, aparece pra mim no Grindr e depois na vida real, jamais que eu vou tratar ele desse jeito. Primeiro, porque eu não sou idiota. Segundo, porque eu não tô no colegial, eu não sou uma criança. Só que como é que você faz um filme ou série sem conflito? Como é que você separa esse casal? Como é que você faz essa jornada de crescimento do personagem principal sem ele parecer um idiota? E principalmente, como é que você toca nesse tema tão espinhoso que é a vida nos apps de pegação, sem mexer nesses incômodos que todos nós temos? Como é que você dosa um pouco mais de realidade, de realismo, sem colocar todo mundo pra baixo? Eu simplesmente acho que não dá. Eu vou repetir aqui, eu acho que esse tema é infilmável. Ou você segue num caminho em que o resultado não é realista, ninguém consegue se identificar com aquilo, ou você vai num caminho realista e que todo mundo se identifica, mas que nunca vai ser uma comédia romântica comercial pro grande público. E aí eu fiquei pensando aqui que todos os filmes e principalmente séries gays que eu recomendei aqui no canal nos últimos anos, nenhum deles foi por esse caminho. Muito pelo contrário, muitas dessas séries são abertamente fantasiosas. Semana passada eu falei sobre Entrevista com Vampiro, eu já recomendei Nossa Bandeira é a Morte, que é uma série sobre piratas. Recomendei Glamorous, que é uma comédia exagerada de ambiente de trabalho. Recomendei Companheiros de Viagem, que é uma série de época, que não chega na época do Grindr. Até Heartstopper, que é uma série que eu gosto muito e é contemporânea, ela não é uma série realista, ela é claramente idealizada. Enfim, eu fico de coração partido, assim, porque nunca é legal a gente ser tão crítico com um filme nacional, com um cineasta nacional, porque a gente sabe que cineasta nacional nunca pode errar, né? Se o filme der errado, ele nunca mais consegue financiamento pra outro, ainda mais um filme gay. Mas eu achei importante fazer esse vídeo exatamente pra reforçar que me parece que o problema de 13 sentimentos é muito mais temático do que individual na figura do Daniel Ribeiro, que já provou pra gente que é um cara super talentoso. Não dá, esse nó górdio da vida gay contemporânea não dá pra ser retratado de uma maneira que seja ao mesmo tempo realista e comercial pra um grande público. Esse filme, como tantos outros, acabou não sendo nem uma coisa, nem outra. De 13 sentimentos, o que sobrou foi só tristeza e frustração. Apesar disso tudo, eu acho importante que você tome a iniciativa de você mesmo assistir o filme e chegar nas suas próprias conclusões. Então, se você ficou curioso, vá no cinema, nem que seja pra você tecer suas próprias críticas. E cinema nacional sempre precisa de apoio. E apoio a gente dá na bilheteria. Mas me conta, você concorda com essa minha teoria de que a vida gay em tempos de Grindr é infilmável? Você lembra de algum filme ou série comédia romântica ou romântico que fez isso bem de uma maneira realista, sem ser deprimente? Me conta nos comentários. Vai virar uma grande lista de dicas do que assistir pra comunidade. Gente, o encontro do gay nerd é nessa semana, hein? Pra quem ainda não garantiu o ingresso, corre que tá acabando. Link no descritivo do vídeo, no primeiro comentário fixado e nesse QR Code que tá aparecendo na tela. E claro, como eu não paro, não descanso nunca, eu já vou emendar em outro evento, que é o encontro do gay nerd em Brasília. A capital federal vai ser a quarta cidade na minha turnê, depois de São Paulo, Salvador, BH. Então você que é aí de Brasília, de Goiânia, da região, já anota na agenda. Dia 14 de julho, um domingo, pra gente passar uma tarde, uma noite bem gostosas no bar Carcaçone, conversando, jogando e conhecendo gente nova. Eu vou começar a vender o ingresso só depois do evento de São Paulo, pra não correr o risco da galera se confundir, né? Então fica de olho nas minhas redes sociais. Lembrando novamente que a apoiadora do canal tem desconto no ingresso, além de vários benefícios incríveis, como vídeos exclusivos e o nosso grupo fechado no Telegram, onde a gente vive discutindo esses temas que eu trago aqui no YouTube. Tem rolado umas conversas muito boas, umas conexões muito legais e vários dos apoiadores já se conheceram pessoalmente, já viraram amigos, tá? Muito legal. Quer participar? Então clica no botãozinho Seja Membro, embaixo do vídeo. Te vejo lá no grupo dos apoiadores, ou nos eventos do canal, ou no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.